e fala galera canal principal mais um vídeo aqui galera galera como é como tá esse negócio coronavírus galera é eu tô agora vou começar a fazer vídeo de fazer vídeo de free fire esse conteúdo vai ser de free fire agora ontem vou mostrar meus skin é minhas coleções a minhas mochilas aqui é se quiser jogar faz comigo eu vou deixar o meu de baixo são seis vocês adiciona meu e daí que eu vou aceitar por lá com vocês tá bom hoje eu vou mostrar isso que não vai mostrar minhas mochilas nos avatares essas coisas que eu vou começar pelas esquinas que as partes dos os meus cabelinhos aqui ó e ok aqui de fácil por exemplo também é legal que custa diamante também esse pacote o pacote que eu dou o que não faz mais o tempo tem ele aí negócio bem tem esse negócio do gangster aqui ó muito legal esse pacote também daqui quem vai encobar dura esse negócio que o sorte foi a ele também esse negócio do papai noel essa skin do ouro royale, esse cabelinho aqui também, esse bonézinho aqui também, esse chapéu de paia, esse negocinho aqui dos 10 milhões, o bonézinho laranja e esse daqui que é o padrão, esse daqui que é o padrão do jogo. Agora bora para a parte da máscara, ó, essa máscara aqui, aquela da marionete que eu te mostrei, esse daqui, o gatuno, aqui galera, ó, máscara da caveira, esse chapéu mal feio aqui, essa lata aqui, ó, lata de ferro, cabeça de ferro, esse pacote do smoker, esse óculos aqui, esse pacote aqui também, esse óculos aqui, ó, bonitinho, esse tampa-olho aqui, ó, tampa-olho, essa máscara, esse óculos, essa coisa do carnaval, essa máscara aqui, ó, essa cabeça aqui com uma faca aqui, ó, uma abóbora, esse óculos do Thug Life, essa máscara aqui, ó, muito louca também, esse, coisinha de palhaço, esse pacote do índio, esse capacete aqui, coisa do carnaval também, essa cabeça desse coelho, essa outra cabeça do coelho, esse negócio do Sort Royale, esse pacote aqui que é muito raro, essa máscara aqui, essa máscara aqui também, esse pacote, essa máscara, essa coisa aqui também, essa roupa aqui, esse pacote, essa máscara aqui da abóbora, essa daqui também é muito legal, essa é do, ah, do Hulk, acho que é do Hulk, essa máscara aqui do Sort Royale, essa outra máscara aqui da um, ah, não sei não, esse negócio do Papai Noel, que eu já mostrei, esse óculos aqui, essa máscara aqui, esse chapéuzinho, essa outra máscara, essa bandana, é escapada no jogo, ah, galera, agora a gente já tá na parte das camisas, dos peitorais, o outro peitoral, peitoral do Índio, a camisa aqui da Argentina também é muito legal, do Brasil, acho que agora vem as camisas de mestre, tenho quatro camisas de mestre, quem não sabe, na décima temporada, na décima primeira, na décima segunda, na décima terceira, uma, duas, três, quatro camisas de mestre, agora vamos para as calças, e aí, Vamos lá. Vamos lá, consegui gravar, bora pro sapato. Essa sandália aqui, ó. Tem um de basquete. Essas outras sandálias aqui, ó Essa laranja Essa vermelha Esse tênis branco, esse tênis do Mai Tai Não, esse Sandália do Mai Tai Esse tênis branco aqui Esse tênis branco aqui também, muito bonito Esse amarelo Esse rosa Azul, né Esse preto e branco que é padrão do jogo Essa bota aqui E essa E esse tênis aqui Mas não é por 11 horas Agora bora para as roupas completas As roupas completas Mas eu não tenho É esse pacote do Ninja aqui Esse palhaço aqui é muito raro Esse cartão que eu tenho aqui também De ouro infinito e XP infinito Tênis tilhaço Tante coisa Agora bora para os avatars, galera E aí E aí E aí E aí E aí Aqui é as partes do fundo. A galera dos abatars aqui também, ó. A galera dos abatars aqui também. Agora vamos pras caixas de loot. Aqui que eu tô usando agora. Agora vou pras mochilas. Eu tenho essa do coelho rosa que eu tô usando. Essa daqui da asa. Essa daqui do porquinho. Essa daqui que é do negócio de mestre. É do toquinho de mestre. Essa daqui é a garendor de graça. Essa daqui é de passe. Essa daqui também é de passe. De passe também. Essa do ursinho. Essa daqui também é de passe. E essa daqui também. Essa do dragão aqui, ó. Essa daqui é de toquinho de mestre também. Essa daqui é da tartaruga. Chegou a hora. Solta o som. Opa. Sai sem querer. As mochilas. Da tartaruga. Do panguinha. Isso é do passe também. Dinossauro. O Halloween. Aqui é do natal. Essa mochilinha aqui é muito bonita também. Olha ela. O sol aqui também. O sol aqui. O sol aqui. O sol aqui também é muito, muito raro. Chegou a hora. O sol aqui. Sai de novo sem querer. Desculpa, cara. O sol também é de passe. Aqui também. Essa daqui também é. Aqui também. Nossa biquínias não, eu acho. Agora bora. Bora para parar as quedas. Isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Olha agora bora para as pranchas. Isso aqui é muito legal. Morcego. Agora bora para o fim de arma, galera. Essa é o M4. Isso aqui. Agora é o M12. Agora é o M47. Agora é o M5. M4. 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 Scar. VSS. Grosa. M4. 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 Esse facão de mestre aqui também é muito raro esse facão. Escuar. M4. Esse aqui. Rambam. M4. M2. M4. 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 XKS aqui. Drop. M4. M4. M9. A M4. é catana a história das granadas o que é de gelo que protege a gente aqui aqui eu aprendi da recarga seria grande de graça agora o veículo ganha só tem isso aqui da moto o emote eu tenho eu tenho um daqui e isso aqui e isso a flexão isso isso aqui ó esse esse daqui do passo também esse giro aqui esse daqui eu também tenho aqui aqui ó também esse daqui da fotinha de mestre esse maior tal para trás esse tem mais galera galera esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado gostou galera já deixa o like inscreve no canal E aí E aí E aí E aí